Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E hoje nós vamos a mais uma Histórias dos Inscritos. Então, se você tiver uma história bem sinistra e quiser que ela seja contada aqui no canal, é só você enviá-la para o e-mail que está aparecendo agora na tela. E assim que possível, eu estarei contando a sua história aqui em live ou gravada aqui no canal. Já quero pedir para que você se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu like. E me segue nas redes sociais. A minha primeira experiência é sobrenatural. E a história de hoje foi enviada por uma inscrita. E ela diz o seguinte. Tinha na época uns 18, 19 anos. Estávamos eu, meu marido, na época éramos noivos, e mais uns amigos. Ao todo, acho que éramos umas das pessoas, sentados na frente de casa, combinando como seria o final de semana. Como toda boa sexta-feira à tarde. Estávamos animados, como sempre. Na época era muito comum ter rádio PX nos carros, igual tem em caminhões, e combinávamos encontros e festas quase todo final de semana. Nesse dia, algo nos chamou a atenção. Um menino passou correndo por nós. E logo atrás, vinha sua mãe gritando toda sorte de xingamentos e palavrões que você possa imaginar. Mas o que mais me chamou a atenção foi a frase. Você é um demônio em pessoa, moleque. Gostaria que você nunca tivesse nascido. Ela gritava isso com tanto ódio que dava até medo. O menino entrou correndo na casa do vizinho, que era parente deles. A mãe dele entrou logo em seguida e da rua ainda dava para ouvir os xingamentos. Ela não parava nem um instante sequer. Ficamos todos quietos, pois o alto astral que estávamos tinha se reduzido a zero. Era como se a energia boa do local tivesse sumido. O ar ficou pesado. Uma tristeza pairou sobre todos nós. Passaram-se uns dez minutos nessa situação. A gente escutava a mãe gritando e, de repente, tudo ficou quieto. Voltamos a conversar normalmente e estava tudo normal de novo. Até que o menino saiu pelo portão. Quando olhei para o garoto, vi sobre ele uma forma de cachorro com chifres, dentes afiados, olhos vermelhos. As patas não eram de cachorro. Eram de um outro animal. Mas não sei distinguir qual. E aquela coisa olhava diretamente em meus olhos, como se soubesse que eu estava vendo. E sorria para mim. Eu fiquei paralisada, pálida, tremia da cabeça aos pés, como se estivesse num transe. Meu marido me chamou e falou, Você está bem? O que está acontecendo? Olhei para ele e, quando voltei os olhos para o menino, a coisa tinha sumido. Aquele ser envolvia aquela criança como se a fosse engolir. Todos os meus amigos ficaram preocupados comigo. E eu só conseguia dizer que não era nada. Na época, eu não conseguia explicar o que era aquela coisa. Meu marido me perguntava, O que foi que você viu? E eu não conseguia descrever. Não sei se por medo ou porque queria esquecer. O detalhe é que de todos que estavam ali, só eu vi aquilo. Ninguém mais viu. Ver aquilo mexeu muito comigo. Nunca mais me esqueci. Hoje penso que era uma possessão. Mas o porquê eu vi? Nunca quis saber. Algumas pessoas falam que eu deveria estudar para desenvolver um dom. Mas eu digo que se for para ver essa criatura de novo, é melhor não. Essa foi a minha primeira vez que tive contato com algo sobrenatural. Medrosas e medrosas. Dá um certo medo quando você tem contato pela primeira vez com algo sobrenatural. Mas se você souber distinguir, se você souber o que você está vendo, se você tiver não apenas o dom, mas tiver a sabedoria para enfrentar aquilo que você está vendo, o medo passa rápido. Complicado é quando você vê e não sabe o que realmente está vendo. E o medo de ver aquilo novamente deve ser assustador. O que você achou dessa história de hoje? Será que o menino estava possuído? Será que foi uma visão de ótica? O que será que aconteceu nesta noite com a nossa inscrita aqui do canal? Você já viu algo parecido? Deixe aqui nos comentários que vamos gostar de saber. Eu fico por aqui. Já peço mais uma vez para que você se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas.